Oi pessoal, boa tarde, todo mundo bem? Na paz de Cristo? Hoje eu estou aqui, gente, dando um grau no Jardim da Fran, no nosso jardim, né? Claro, e olha só quem está aqui já querendo me cheirar. Cheira, cabra. Não! Então, gente, como eu falei para vocês, a gente está dando uma ajeitadinha no jardim, porque a gente deixou criar bastante mato, né? Deu uma desleixada. Mas não é nem tanto por isso, é porque estava muito seco e a gente não estava querendo mexer, né? Cortar a grama, porque quanto mais o tempo muito seco, né? Se a gente cortasse bem baixinho, aí castigava mais. Então, a gente deixou ela um pouquinho maior. Então, agora a gente vai dar uma ajeitada aqui. Eu estou arrumando aqui, vou estar mostrando tudo para vocês. Eu ainda estou com uma certa limitação, né? Hoje eu estou com sete dias que eu fiz a cirurgia de extração do dente, né? Ainda estou sentindo um pouquinho ainda, mas estou tentando repousar ao máximo, né? Para não dar problema, porque muita gente falou no meu vídeo anterior para eu ter bastante cuidado, né? Porque dente realmente é muito perigoso. Então, a gente tem que ter bastante cuidado. E eu estou me cuidando, gente. Estou aqui. Eu arrumei um rapaz para nos ajudar. Ele está lá no fundo, lá. Vamos ver se dá para vocês verem. Olha ele lá. Ele se escondeu. Ele não quer aparecer, gente. Ele é muito tímido, mas é um cara trabalhador, honesto. E sempre que eu preciso dele, ele vem aqui e dá uma força para a gente. Ele não quer aparecer. É um direito dele, né? A gente tem que respeitar. A gente não pode também ficar mostrando as pessoas sem elas autorizarem, né? Então, é um direito dele. Eu vou estar mostrando. Olha só, gente. O tanto de coco que eu descasquei aqui hoje. Veio uns amigos nossos, né? O Joel e a Jossana para cá. É um casal de pastor, uma bênção de Deus. Eles ficaram aqui. Esse é a quarta-feira. Dormiram aqui e foram embora hoje na quinta, né? Foram na quinta. E a gente tomou aqui bastante água de coco. Eu tirei bastante coco também para eles levarem. Está vendo ali? Eu cortei o cacho. Está vendo? Ainda bem pouquinho. Mas esse aqui é o pé que dá mais pouco. É esse aqui. E aí tem essas palhas aqui. A gente vai estar cortando. O João Paulo vai estar me ajudando aqui. E a gente vai estar mostrando tudo para vocês. Olha só, gente. Aqui, olha. Está vendo? Isso aqui não é grama. Isso aqui é um capim. Ele é uma praga, né? Se você deixar, ele mata a grama. E toma de conta mesmo do jardim. Se você não arrancar ele assim pela raiz. Se você só roçar, ele vai saindo e acaba tomando de conta. Ele mata a grama. Aqui. Olha o tanto de paia de coco seco que ele tirou aqui, olha. Está podando ali, olha. Ele é jardineiro mesmo. Ele é fera no que faz. Como eu estava falando para vocês, ele é fera no que faz. Olha, ele já podou essa aqui, olha. Olha o tanto que está bonitinho, redondinho. Muito bonita mesmo. Aquelas lá. Aquelas ali da frente. Vamos deixar esse aqui nos trinques, viu, gente? Começar a chover, olha só. Olha o tanto. Isso aqui, gente, tudo tem que arrancar. Olha, esse capim aqui é um capim chamado barba de paca. Esse aqui, ele acaba até com pasto, com braquearão. Se você não tomar uma providência, ele acaba com braquearão. Existe um veneno, né, que o pessoal usa para matar ele. Mas não é bom não, o bom mesmo é você pegar um enxadãozinho, sabe? Uma picareta e arrancar ele pela raiz, que aí ele sai, mas ele demora muito. Olha só a rosa do deserto, tanto que está linda. Olha só. Essa aqui é a trepadeira que a Fran colocou aqui na frente, que é a petúnia. Petúnia, parece. Não parece que é. Essa aqui, toda semana, a gente tem que pegar a tesoura. Eu pegar a tesoura e tem que aparar aqui, gente. Senão ela, olha, está vendo? Ela já está entrando. Aí, como eu fiz a extração do dente e semana passada eu não fiz isso aqui, olha lá como ela está entrando já para casa, tá vendo? Você tem que manter ela sempre desse jeito aqui, um pouquinho afastada do telhado, tá vendo? Ela está bem, olha só como está aqui, vou mostrar para vocês, olha só como ela está aqui, tá vendo? Subindo, entrando já na casa. Então, isso aqui a gente vai ter que tirar também. Aqui vai ter sempre esse trabalho, né, gente? De estar tirando, mas vale a pena. Isso aqui foi uma bênção de Deus para nós. Agora, nesse verão, foi muito bom. Deu uma refrescada muito boa na casa com essa trepadeira, né? Graças a Deus. E a gente colocou a outra lá na área de lazer, mas a outra lá é a Jade, né? Ela demora mais um pouco, mas vai fechar também. Então, vai ficar muito bom. Olha só, ela está seca ali umas partes, mas está vendo que a parte verde lá já está prevalecendo por cima. Essa é uma bênção. Eu não estou podendo capinar, né, gente? Mas eu vou rastelando. O rastelo é maneirinho, é um rastelinho de plástico. Então, eu vou rastelando. Acho que não vai dar problema nenhum, não. Então, eu vou ajudando ele para a gente terminar mais rápido, né? Porque aqui é muito serviço. Aqui um dia não dá para fazer, né? Então, a gente vai fazer o que der para fazer hoje e amanhã a gente vai continuar. Se não acabar amanhã, a gente vai passar para depois e vamos ver quantos dias que vai. Mas eu acho que dois dias é o suficiente para a gente dar uma ajeitada aqui e deixar tudo bonitinho. Porque agora já está começando a chover. Já começou, né? Não está começando. Já começou a chover. E agora, nos próximos dias, a tendência é isso aqui ficar tudo bonitinho. Dentro de uma semana aí vocês vão ver que o cenário vai mudar. Aqui está nublado. Eu creio que vai chover. Deu uma chuva muito boa aqui. Uma chuva de 50 milímetros. Foi uma bênção de Deus. Eu vi, a Fran até mostrou lá no Instagram dela. Foi uma chuva muito boa, gente. Chuva abençoada mesmo. Eu sou meio suspeito a falar de chuva, porque eu amo chuva, né? Eu acho que todo mundo que mora na roça, que mora na cidade, a gente precisa da chuva, né? Isso aí é fato. Então, tem gente que reclama, né? Ah, minha roupa não vai secar. Agora não para mais de chover. Mas o brasileiro é assim mesmo. Ele está sempre reclamando. Se está chovendo bem, ele reclama. Se não está chovendo, ele reclama também. É o mal, né? Ainda bem que Deus não ouve isso. Essas coisas. Ele manda a chuva na hora que ele quer e pronto. E fale quem quiser falar. Olha só, gente. Podada. Aqui também podada. Descordada. Está vendo aí, ó? Não tem mais aquele matinho. Está tudo. Agora está só a grama mesmo. Está vendo? Olha essa aqui o tanto que ela está bonita, gente. Coisa mais linda. Então, agora é só aguardar mais um pouco, né? Para a gente vai estar roçando, porque ainda não choveu o suficiente ainda para molhar mesmo. A terra está molhada, mas ainda não deu. Agora que deu duas chuvas, né? Uma foi menos e outra foi mais um pouco. Mas está bom. Já molhou a terra. E agora a gente vai esperar mais um pouquinho para a gente poder cortar a grama. Porque já foi tirada todas aquelas pragas, né? As pragas que a gente fala, gente. Aqueles capim que não é a grama, né? Eles vão saindo aqui no meio de penetra. E aí, aqueles que eles acabam matando a grama mesmo. Então, agora que ela vai brotar bem, que ela já está brotando bem. Aí, agora ela sai. Então, quando a praga vier sair, a grama já está maior que ela, que é a praga. Então, aí a gente vai entrar com a roçadeira e roçar tudinho. Vamos esperar mais um pouco para poder fazer esse roço, né? Então, é isso. Esse é o vídeo de hoje. Se você gostou aí, dê o seu joinha. Curta, compartilhe nas suas redes sociais. E fiquem todos na paz de Cristo. Amém?